Nessa questão, como você já percebeu, precisamos calcular o valor de x. Tem um x aqui e eu tenho um retângulo, sim, de 8 por 12 e um retângulo menor dentro dele que eu só sei a área, que é 45 metros quadrados. Como é que a gente faz para encontrar esse valor de x aqui? Tem algumas formas de fazer, né? Você poderia falar que já que isso aqui é x, então isso aqui é 8, aqui seria 8 menos x. Se isso aqui é 12, aqui é x, aqui seria 12 menos x. Você calcula a área e tal, vai dar uma equação de segundo grau. Tem como fazer assim, porém, eu acho mais interessante a gente pensar de uma forma mais rápida, que é a seguinte, se isso aqui é 45 metros quadrados, base vezes altura é a área de um retângulo. E eu sei que a área é 45 metros quadrados, então um número vezes outro tem que dar 45. Que números são esses? Vamos ver. Eu sei que 1 vezes 45 dá 45. Também sei que 2 vezes nada dá 45, né? Mas 3 vezes 15 também é 45. 4 vezes nada não dá, agora 5 vezes 9 dá 45. E acaba, né? Porque 6 não vai ter, 7 não vai ter, 8 não vai ter, 9 vezes 5 eu já repeti, já vou repetir o que eu escrevi. Agora vamos raciocinar em cima disso. Aqui eu teria o maior e o menor, ou seja, o menor lado, o maior lado. 1 e 45 dá 45 de fato, mas não tem como ser 1 e 45 as dimensões, porque como é que eu vou colocar 45 aqui dentro? Isso aqui é 12, né? Então, é óbvio que não é. 3 e 15 também multiplicando dá 45. Mas como que cabe 15 no maior lado se é 12 lá em cima? Então, sobra para a gente só o quê? Aqui, 5 e 9. Pronto. Descubro que esse pedaço menor aqui vale 5 e esse pedaço maior aqui vale 9. E aí, o valor de x já está pronto. Porque se tudo tem que ser 8 e esse aqui é 5, x vale 3. Se tudo tem que ser 12 e esse aqui é 9, x então, conclusão, é 3. Você pensou assim? Me fala aí como é que você resolveu esse negócio. Compartilhe essa questão. Não se esqueça do joinha, muito maravilhoso. Se inscreva no canal e até o próximo. Um abraço. Fica com Deus.